É, eu tive aqui um principiário de piscos e um metro que receitou hidroterapia. Fazer água, fazer aqui. Oi, que bom! Estamos aqui na Lagoa do Tolosso, vamos cair pra água. E aí, Davi, muito obrigado, como é que eu me saí aí? Muito bom, muito bom. E aí, galera, Paulinho e Breno, beijão pra vocês, pra sua mãe também, bato, pra Lito, pra vocês, beijão. Olha a sua mãe da pranjinha, essa é uma pranjinha. Aqui é o mais novo, oi, 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 a Lagoa do Tolosso, revelação. Valeu, Thiago, excelente, excelente, maravilha, recomendo pra crianças, jovens e adultos. Muito legal, hein? Vamos lá, Paulinho. É uma boa hidroterapia.